Não, olha, sinceramente, querida, tudo bem? Foi, foi, hein? Nação brasileira, eu estou a... Mãe, eu estou a ponto de ter um troço. Eu estou uma pilha. Olha só, perdeu o juízo, hein? Perdi. Estava lá no secador, esturricando, querendo se queimar todo, porque, ó... Mãe, eu perdi a cabeça. Você acredita que eu fui usado feito uma lingerie descartável? E qual que é o problema? Tu sabe qual foi teu primeiro presente de Natal, filho? Quando tu tinha dois anos de idade? Qual? Uma calcinha fio dental. Foi. Mas foi, você me deu de presente isso? Sim, é você que me pediu, porra. Pelo amor de Deus, é sério. Você acredita que eu emprestei minha conta do banco pro Pará? Clonaram a conta dele, roubaram tudo. Quer dizer, clonaram a minha conta, né, mãe? Eu podia te ajudar. Eu não consigo, porque a única coisa que eu sei de clone é da Jade. Beijão pra Gil. Meninas, eu estou falando sério. Se o Pará perder tudo, ele vai me perder também, mãe. Eu tenho algeiriza pobre, mãe. Eu não gosto de pobreza. Posso entrar? Ué, saiu entrando. Agora que perguntou se pode entrar, educação foi onde, querida? Não tem nenhuma, mas é gostosa. Se você não pegou a moça pra caramba. Se segura a moça... Ai, 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 ó! Psh, psh, psh. Tenho tanta educação porque eu marquei horário com o Pablo. Tenho um irmão que devia o futuro dos outros, mas o futuro, a desgraça do próprio irmão, ele não consegue prever, né? Isso é uma sacanagem. O que aconteceu, Márcio? Uma tragédia! Uma tragédia, Jô Miri. Não oze a abrir tua boca pra falar da tua vida pra essa bote cheia. Que isso? Porque quanto menos essa menina sabe, mais ela se mete. Mãe, não fala assim com a mureja, Jô Miri. Na boa, sério, cara. Tu marcou hora, mas tá vendo que o Pablo não tá aqui. Tá incomodando já que acho que tem gente que não basta existir, né? Tem que incomodar. Que isso? Ô, Brite, eu achei que a gente era amiga, poxa. A gente não são amigas, Jô Miri. Filha, eu nem te passei meu atis. Pelo amor de Deus, agora faz um favor pra mim. Vai dar um sorteio que a gente toma com um drama familiar. Olha, filha, não, você agora me deu uma aula, viu? Porque não é porque tu é estranha que tem que dar confiança pra estranha. Tu sempre me ensinou isso desde pequena. Gente, calma, parou. Vai ficar, Jô Miri, fica. Vai pra quê, amiga? Senta aqui, vem bater um papo. Senta aqui, uma pessoa que me planta bem. Tô sem dinheiro pra terapia, eu preciso... Ai, amiga, você acredita que roubaram todo o dinheiro do Pará? Tá na merda, não tem nada, tá liberado. Se você quiser pegar ele agora, daí é melhor. Ai, migas. Não, eu dispenso porque eu não tenho tesão em pobre. Ai, gente, eu vou embora porque esse ambiente é tóxico mesmo. Não, eu depesto coisa errada, dá licença. Ai, que eu não devia ter casado com um canário. Porque foi o mesmo que na época ele estava ainda com a Kezioni. Tá bom? Tá bom, tá bom. Puta safada! Ela tem que saber. Camille, me ligue aí quando eu ficar rica. Ô, Maiku, vem cá, xixinha, deixa eu parar contigo. O que que é? Cara, tô decepcionado contigo. Eu achei que tu gostava do Pará de verdade, mas tô vendo que tu só tava interessada, era na poupança. Mas é claro, gente. E qual o problema? Porque o Pará estava interessado na poupança do Maiku, o Maiku na conta corrente dele, ele acabou dando merda. Exatamente. Esta merda está fedendo. Ora, não fui eu. Agora eu fiz um raciocínio que ele tem toda a lógica. Não é desse cheiro que eu tô falando. Como é que o dinheiro do Pará sumiu da conta? Eu não sei, mãe. Eu não sei. Ele não me explicou. Ele só disse que foi numa consulta e quando voltou recebeu essa notícia, que perdeu tudo. Gente, mas isso é muito estranho, né? Como é que os bandidos conseguem, cara, ter acesso na conta dos homens? Eu me pergunto. Não foi você, não, né, Brito? Eu? Não, não me surpreenderia você fazer qualquer tipo de merda porque você cismava que menagem era o creme que a Xuxa fazia propaganda. Merda? Mãe, você tá maru que eu te pensasse de mim, mãe? E outra coisa, eu nunca nem tive o número da conta de Maiku. Meu Deus. Meu Deus. O quê? Então começa tudo a fazer sentido. O quê? Se na verdade a gente fará pra avaliar que tudo isso pode estar aqui num criminoso dentro da nossa casa. Gente, vamos focar aqui na minha história, por favor? Vamos. Eu tô sofrendo com essa história do Pará. Perdeu todo o dinheiro. Era razão da minha vida, gente, esse homem. Mas pobre eu não quero. Não, porque pobreza eu quero distância. Como é que é? Ihhh! 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 Ihhh!